Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Atualizou né, como vocês estão vendo já mudou a interface inicial do game né, já tá naquele clima já, já tamo naquele hype a mil né gente. Bora conferir o que mudou pra gente, então vamos lá. Quando a gente entra no game já mostra a Mara, maravilhosa, perfeita no passe, junto com o Makarov e o Mace. Aí aqui já mostra né, o Headquarter, que é o quartel general, que vai chegar entre hoje e amanhã, junto com o passe. Aqui mostra nos novos soldados, que vai ser a loja de crédito, com aquelas novas armas também. Mostra a nova classe do BR, o terminal, tudo bonitinho né gente. E a interface, olha que show de bola. Ficou muito bonito né gente. A interface ficou realmente sinistra. Engraçado que essa interface, ela combinou com o Itwarden né gente. Bem da hora, gostei muito. A parte dos mapas, como vocês acham que já devem ter visto aí, não dá pra gente jogar no terminal. Nem no Pine, porque eles não estão liberados ainda né gente. Provavelmente, eu acredito que vai chegar entre hoje e amanhã, que aí já chega tudo né. Já libera os mapas, já chega o passe e o modo quartel general, com a atualização da loja de crédito tá gente. Então ó, como vocês podem ver ó, continua tudo normal. Se a gente vier aqui, sei lá, colocar todos os modos, vai ver que os mapas realmente não aparecem ainda. Né gente. Então basicamente foi mais estético né. Foi mais uma mudança estética. Aqui ó, tudo continua normal. A loja de crédito também continua normal. Então basicamente foi isso que mudou tá gente. Não esqueçam. O passe de batalha. E como eu tinha comentado pra vocês, os mapas vão chegar hoje às 9. Caso não chegue hoje, é aquela coisa né gente. Pode chegar amanhã ou até de madrugada. Porque às vezes eles demoram um pouquinho e acaba chegando no decorrer da madrugada né. Então, quem é das antigas aí sabe que às vezes é 9 da noite, não atualiza. Vai atualizar lá pra madruga. Mas enfim, tá show de bola a atualização. Quem não viu, corre pra ver os personagens que tá show de bola tá gente. Tá muito legal as coisas, o mapa. Tá tudo muito bem feito. E basicamente é isso tá gente. Agora é só esperar chegar o passe. O wipe já tá a mil. A interface já mudou. E vamos ver como fica o ping. E vamos ver aí como fica também a questão da jogabilidade no servidor. Também aí com a atualização né gente. E espero que vocês tenham curtido tá rapaziada. Ótima semana pra todo mundo. Fiquem com Deus. E quando atualizar a noite eu compro o passe, zero, mostro as armas. Enfim, faço tudo que chegar a noite é pra poder manter vocês informados tá gente. Então, tamo junto rapaziada. Abraço do Zika e é nóis. Que nem o burguês. Ele fala assim, abraço do burguês e é nóis né gente. Então, tamo junto galera. É nóis.